Alô moçada, tudo bem? Hoje mais um podcast aqui no canal Rural Book e hoje nós estamos trazendo aqui um agrônomo, empresário, no Pará há nove anos. O nosso convidado de hoje é João Henrique Tiarini. Você tá bom, meu parceiro? Bom demais, Rodrigão. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo certo. Graças a Deus. Gente, hoje trazer o nosso parceiro Tiarini. Tiarini é nosso, além de agrônomo aqui da nossa região, da nossa cidade, que é uma região, né? Hoje você não atua só aqui, não. É mais na região. Nosso cliente, nosso parceiro aqui já de alguns anos. E hoje tem muito assunto pra gente falar. Tiarini, se você quiser se apresentar pra turma aí, você fica à vontade. Nós estamos aqui em casa, você também fica em casa. Tranquilo, Rodrigo. Então, meu nome é João Henrique de Oliveira Tiarini. Tem um Oliveira no meio aí. Meu parente também, que eu sou Oliveira, então, também. Tenho 31 anos, nasci na cidade chamada Inhumas. Ah, eu pensei que você já era do Jatai, a forma que você só formou pra lá. É, eu fui pra Jatai pra estudar, na verdade. Então, eu nasci e me criei lá em Inhumas. Sim, sim. Inhumas fica a 30 e poucos quilômetros de Goiânia. É, quase dentro. É, região metropolitana. E em 2010, eu fui pra Jatai pra estudar, né? Fui pra faculdade, passei na universidade e fui morar lá e estudar. Mas você fez o que? Federal, quem lá? Federal. Federal. Hoje era a antiga Universidade Federal de Goiás, hoje é a Universidade Federal do Sudoeste Goiano. Desvinculou da Federal de Goiás. Ah, entendi. Aí você formou, quando você veio pra cá, você já formou e veio pra cá ou não? Você ainda chegou a atuar lá? Não, Rodrigo, a minha história com o Pará é um pouquinho antiga já, sabe? Meu pai, meu pai, meus tios. Mas que formar? Isso. Meu pai, meus tios sempre trabalharam com caminhão, né? Sim. São todos caminhoneiros. Aham. Então, período de férias, eu viajava muito com meu pai, né? E um dos locais que meu pai viajava bastante era pra cá. Rondon, Dom Elizeu, Manabá. Ah, já vinha pra cá, então? Já. Meu pai puxava madeira daqui pra Goiás. Ah, então você já conhecia o trecho já aqui. Então, assim, mas isso eu era criança, né? Sim, sim, sim. Isso foi no 98, no ano 2000, por aí. Entendi. E aí eu fui pra faculdade, né? Lá em 2010 e me formei em 2014. Em 2000 eu formei, já comecei a trabalhar antes de formar. Aham. Em 2015 foi a colação de grão. Mas eu já vim pro Pará em 2014. Ah, então você já formou praticamente e veio pra cá, então? Foi. Na verdade eu vim antes de formar. Sim, sim. Aí voltou lá, só pegou o diploma mesmo e... E a festa de formatura. E já voltou. E voltei no rastro de novo. Aham. Pra cá. Então você já, vamos pro cenário já do Pará, você já vinha criando aí na cabeça, tipo assim, você já conhecia o cenário do Pará, como que era o... Como é que você poderia prospectar seu negócio aqui, né? Você já tinha, não tinha nada, uma fantasia. Porque eu costumo falar aqui que a turma, uma coisa que planta na cabeça da galera lá, quando chega aqui é outro cenário exatamente diferente, né? Eu acho que isso é um dos grandes motivos de bastante frustração, né? Que os profissionais têm, principalmente em relação à nossa profissão aqui, né? Sim. A gente tem um índice de rotatividade nas empresas, né? Muito alto devido a essa questão, né? A pessoa não adapta, talvez a família não adapta a nossa realidade aqui, né? Mas você não acha que, vamos supor, as pessoas muitas vezes não tem uma, talvez uma frustração, mas frustração pra mais, porque eu vejo muitas vezes as pessoas lá, falam, não, você vai pra lá, lá é um matão doido, lá tem índio, tem não sei o que, papapá, quando chega aqui vê que é normal, é um estado normal e é ascensão, né? Eu falo que as grandes oportunidades estão aqui no Pará, que é um estado de oportunidade hoje. Sim, com certeza. Eu tava até conversando, meu pai tá passando uns dias aqui comigo e eu tava conversando com ele isso essa semana, que as oportunidades que eu tive aqui, dificilmente eu poderia em Jatai, por exemplo, em Rio Verde, né? Que é o nosso polo agrícola do estado de Goiás lá maior. Porque lá, num raio de 300 quilômetros, isso lá em 2015, a gente tinha mais de 20 universidades de agronomia. Coisa, 20 escolas. Imagina essa galera formando tudo. Isso num raio de 300 quilômetros. Então, assim, a oferta de mão de obra é muito grande lá. Sim, sim. Já na faculdade eu comecei a trabalhar e meu primeiro emprego naquela época eu ganhava 1.500 reais. Sim. Eu trabalhava com tratamento de semente, de sórdia. Aham. Mas foi, era o que tinha pra época, né? Sim. E essa questão de vir pro Pará, assim, eu já conhecia com criança, né? Sim, você já tinha, né? Tinha algumas lembranças. Mas na faculdade, 2013, 2014, foi quando eu já tive alguns amigos que vieram pra cá, inclusive o João Plino. Sim, sim, sim. Você veio pra trabalhar com eles, né? Não, eu vim pra trabalhar na Herb Norte. Ah, a Herb Norte foi um grande celeiro da galera, né? É. Grande ponto de encontro. Essa turma, todo mundo veio pra Herb Norte, né? Eu vim pra trabalhar na Herb Norte e chegando, fui pra entrevista com o Henrique na época. E aí eu conheci, eu cheguei aqui, eu lembro até hoje, foi, eu cheguei numa sexta-feira em Paragominas, né? Ia ficar na casa do meu compadre lá. E aí no sábado eu conheci o RTV, o Monteiro, que era o RTV da Bayer na época, aqui na região. E aí ele tava com um projeto pra colocar uma assistente, né? Pra atender a Herb Norte, via compartilhado o Bayer aqui em Dom Eliseu. Pro cara ficar focado de Olianópolis até o Grajaú, né? Olianópolis, Dom Eliseu, Rondon aqui, Burit Cupu. E aí eu entrei nesse projeto. Então, eu era o funcionário da Bayer compartilhado com a Herb Norte. Entendi. Foi o meu primeiro emprego aqui. E em 2015 eu passei fora aqui do Pará. Fiquei fora, fui pro Mato Grosso, trabalhar na Singenta, lá no Mato Grosso. Passou quanto tempo pra lá? Eu fiquei dois anos lá. Ah, sim. Eu fiquei um ano no Mato Grosso, no Campo Novo do Paracis pela Singenta, e fiquei mais um ano em Rondônia pela Fertilizante Zeríngia. Sei, sei, sei. Eu atendia todo o estado de Rondônia, Acre e um pedacinho do Mato Grosso ali. Sei, sei. Rodando aquele trecho pra lá. É. Daí eu voltei pro Pará, a gente já tava em conversa, né? Eu, o João e o Plínio na época, pra gente trabalhar junto. Já há algum tempo a gente já vinha conversando. E acabou que deu certo da gente voltar. Eu fiquei... É... Algum... Na minha vinda pra cá eu fiquei alguns meses na Kimifol, que foi uma empresa que eu trabalhei aqui. E depois eu já entrei na JP. A gente conseguiu se alinhar e eu entrei na JP. É, eu entrei. E fiquei dois anos na JP Consultorinha. E veio uma turma pra lá nessa época aqui. Até eu brinco que tem a máfia do Jatai, né? Que vocês quando encontram, veio uma turma, né? Essa turma que tá aqui hoje, ela formou todo mundo junto ou são turmas separadas, mas que se conheciam? Não, são turmas separadas, né? Na verdade, o João e o Plínio, eles se formaram em 2010. Quando a gente entrou na faculdade, eles estavam saindo. Entendi. Então, quem veio pra cá primeiro foi um outro amigo nosso, que foi o Cabeça. Ele veio pra morar em Paragominas, pra trabalhar na Fertipar. Hum... Então... Cabeça é o Danilo, né? O Danilo. Isso. Aí ele veio, veio primeiro. Aí veio o Plínio, que ele convidou o Plínio, que veio pra trabalhar na Herbin Norte também. É, eu sei que eles vieram pra Herbin Norte também. Aí depois veio o Soneca. Aham. E aí veio o João, eu não lembro se quem veio primeiro, se foi o Soneca ou se foi o João. Aí depois veio o Thiago. Aí depois... É, eu vim. E depois veio o Jean Michel, que é o Minote. Sim, sim, Minote. E aí veio o Joel, depois... Demarim, a galera. Demarim, Demarim, se eu não me engano, veio em 2016, eu acho. Ah, eu sei que é uma turma boa. Eu sei que a última vez que eu encontrei assim, que vocês reuniram, foi tendo o Dinetec passado, 2023, vocês juntaram, eu falei, nossa senhora, vou até sair de pedra aqui, porque... Só sai frango com piqui. Só, é verdade, só frango com piqui. E falar nisso uma vez, eu comi um, acho que o frango com piqui, acho que lá na sua casa, ali no escritório, ele foi ano passado, né? Você fez um... Foi, foi novo. Fez um trem lá, foi ajeitado. Vamos fazer um essa semana aí. Bora fazer. Show, show. Meu pai tá aí. Bom demais. Pois é, aí você veio pra cá, então, você é uma realidade que você já conhecia, né? Vamos supor aqui, você já veio pra firmar mesmo uma coisa que já tava começando, e como que tava a agricultura nessa época, e tipo assim, qual é a prospecção que vocês tinham de visão futura, e o que vocês tinham na época? Ô, ô Rodrigo, eu costumo falar assim, eu cheguei em 2014 aqui, mas eu poderia ter chegado antes, porque aqui é uma terra muito abençoada. Sim, sim. E quando eu cheguei em 2014, já tinha muita área plantada, né? Mas o que mudou de 2014 pra cá foi muito grande. É, foi em 2014 que eu cheguei aqui em Rondon também. Então, assim, abriu-se muitas áreas, tecnificou muito, né? As lavouras aqui no Pará. O que que aconteceu, o movimento bem interessante também, foi antecipação da nossa janela de plantio. Em 2014 a gente plantava dia 10 de janeiro. Isso. Começava a plantar comecinho de janeiro. Eu lembro, até eu falava com alguns agricultores, como é que... Tentando entender essa safra, safrinha e tal, não sei o que. E eu lembro de conversar com alguns, foi, bicho, é melhor fazer uma bem feita. Sim. Aí tinha esse negócio. Aí hoje não, já é uma cabeça de vamos adiantar o que puder, pra poder ver se a gente faz uma safrinha. E na época também, Rodrigo, aqui já tinha muita dificuldade pra gente conseguir colheitadeira, armazéns. Então tinha poucos armazéns ainda, né? Então isso tudo influenciava plantar um pouco mais tarde. Sim. Inclusive, o medo da chuva também na colheita. É. Então todo mundo plantava sempre mais tarde, né? E a gente vê, principalmente dos últimos 3, 4 anos pra cá, a antecipação da janela bem mais forte. Ano passado a gente fechou o plantio bem mais cedo. Esse ano a gente está finalizando agora por conta da questão da chuva, né? Sim, sim. Mas antecipou muito, muito, muito. Pois é, o ano passado a safra 22, 23 foi um ano top, né? Foi. Foi redondo, foi redondinho. Nos meus anos aqui no Pará foi o melhor ano. É, eu imaginei também, pelo fato que eu andei, eu arraudei isso aqui tudo, eu vi um ano redondinho. Pô, todos os agricultores satisfeitos, ganhei o dinheiro com safra, com safrinha, colheu bem, plantou bem. As duas safras foram bem feitas. Tem gente que já começou a tecnificar mais e até fazer uma terceira safra de boi, né? A gente sabe, aí esse cliente seu também, já começando a capim e tal, o negócio já passando pra boi. Então eu vi o 22, 23, no caso o 23, né? Porque a gente pega no finalzinho de 22, um ano uma safra redondinha. É, não foi fechada com chave de ouro por questão do preço, né? Sim, não, eu falo em termos de plantio e colheita e tal, aí lógico que ainda tem o mercado, né? Produtilidade foi excepcional. Foi excepcional mesmo. A gente já vinha, né, observando o desenvolvimento das lavouras, a gente estava com... A gente esperava que seria uma produção boa, mas quando a gente colocou máquina, surpreendeu positivamente, né? Sim, foi bom demais. E qual o cenário, qual o gargalo hoje do agricultura com essa safra aí? Essa safra está sendo um problema, né? Não é normal igual as outras, não. Essa safra está sendo... Como eu gosto de comentar muito com meus clientes, cada ano é um ano. Sim, com certeza. Na agricultura... Negócio é diferente. Na agricultura nada se copia. Tem vários fatores, né? Depende de vários fatores e tudo. E como vocês costumam falar, né? Depende, né? Depende, depende. Depende de muita coisa e muita gente. Aham. Muita gente. Está sendo um desafio muito grande. Esse ano o que a gente está tendo? Além da gente ter poucas chuvas, né? Sim. Um volume menor. Essa chuva está vindo de forma muito esparsa. Eu notei que é aquela chuva de manga, né? Que o pessoal fala. Chava uma manga lá, chava uma outra manga aqui e tal, né? Sim. E não é uniforme, né? Então, assim, está pegando na sorte, né? Sim. Então, eu tenho cliente que na fazenda dele não faltou chuva, né? Eu já tenho cliente que já teve que replantar, né? Um pedaço da área. Sim. E aqui para o lado do Maranhão está bem mais seco, né? O Jacu está... A região do Jacu aqui, por exemplo, em Rondon, está mais ou menos, né? Aham. Abel. Algumas regiões está mais tranquila. Abel é melhor de chuva, né? Cara, depende. Eu falo o seguinte... Ano passado foi muito bom e esse ano está sendo bom. Tem região de Abel ali que choveu mais do que aqui já. Eu vejo assim, lógico que eu não sou agrônomo e tal, eu fico notando a situação toda, mas a gente tem uma veia de chuva que eu vejo ali de Vila Nova, pegando Abel e Bom Jesus, que é a margem do Tocantins. Sim. Eu vejo essa região assim como uma região melhor de chuva. Sim, ali no meio a meia, né? Também chove mais. Aham. Engraçado que de casa lá eu vejo a chuva formando para cá, quando eu vejo ela passa direto e já aconteceu de eu ir várias vezes a Marabá e está chovendo para lá. Chega aqui seco igual o bico de papagaio. Tem um amigo que tem uma fazenda lá e ele me mostra, sabe, os relatórios de chuva dele lá realmente chove mais. Chove mais e com mais frequência. Você vê hoje a nossa agricultura aqui cada dia crescendo mais, uma região para lá cresce, cresce. Aqui nós temos uma região que vai crescer bastante ainda de Bom Jesus e Abel ali, né? Tem. Tem bastante. Eu vejo que é uma região plana, né? Mas, é lógico, em termos de altitude, mas eu acho que ainda a altitude é ainda maior do que Paragomina, Tailândia para fora lá, né? Sim, sim. Ali é tudo acima de 200. Pois é, e é uma região que tem tudo para crescer para ali também, né? Tem, tem alguns. Qual que é o nosso maior desafio aqui no Pará? Tem bastante propriedade com problema ambiental. Também tem isso, aham. Mas é uma região que vai crescer muito, muito, muito. O relevo é muito propício para a agricultura ali, né? A gente tem um solo que dá um pouquinho mais de trabalho para produzir nele, né? Que é um solo mais arenoso e siltoso também. Mas vai embora. Vai embora. Isso é questão de tempo que eu vejo, né? E já está acontecendo, na verdade, né? Já tem alguns produtores ali já trabalhando. E tem potencial. Essa questão da regularização também para o diário, esse negócio tudo, é outro gargalo que a gente tem grande aqui, mas a gente trouxe até alguns convidados aqui. Cristina, Moshé, a gente falou sobre isso. O próprio Ivan aqui que você conhece também, a gente falou sobre essa relação fundiária aí de regularização, que é difícil, mas também não é impossível, né? Sim. Então, o pessoal, a turma está agarrada aí e regularizando. Você também, além dessa região do Pará aqui, você atua também em outras regiões do Maranhão aqui, né? Como é que está esse Maranhãozão nosso ali? Cara, o Maranhão está com um plantio bem atrasado. Eu assisto cliente em Açailândia, Burit Kupu. Nós temos clientes também no Grajaú. Sim. E está muito atrasado ali. Deu alguma chuva para soltar o plantio, soltou e agora cortou de novo, né? Sim, sim. Quem quer arriscar, está arriscando plantar no seco, né? Sim. Porque senão vai passar, vai entrar em fevereiro afora, mas está atrasado o plantio. Entendi. Eu sei como você já também é consultor de outras regiões, como é que está o Pará em geral, assim? Eu sei que você troca ideia com o outro e tal, para saber o cenário do estado, né? Como é que está o cenário do estado em geral, a agricultura, assim? Está plantando bem, está faltando, está realmente algum ponto que está, alguma região que está atrasada. Cara, o Pará é muito diversificado, né, cara? Por ser um estado... São vários estados e um só. Com essa dimensão territorial toda aí, é bem diversificado. Por exemplo, eu estava conversando com o agricultor de São Félix, eles estão colhendo e plantando safrinha, né? Pois é. Já estão em plena colheita. E Santarém é outra janela de plantio. Mas o sul do Pará... Lá é mais tarde um pouco, né? O Santarém... Santarém. Santarém é mais cedo. Ah, mais cedo? É mais cedo um pouco. É quase a mesma coisa do nosso aqui. Nossa aqui, quando eu falo de Rondon, né? Entendi. De Rondon. Começa... Esse ano foi um pouco diferente, né? Mas novembro aí... Tailândia também, né? Essa é outra região, né? Tailândia é basicamente o nosso aqui. Antecipou muito, né? Tailândia também era... Era final de dezembro e começo de janeiro, né? Sim. Então, nesses últimos três anos também antecipou muito. Sei, sei. O pessoal estava plantando tudo entre dezembro e final de dezembro aí já estavam finalizando os plantios. Não sei. E nós temos alguns eventos que já estão começando a acontecer aqui. Um dos eventos que a gente sempre encontra lá foi o Dinetec. Dinetec agora, que vocês sabem, vão acontecer agora dia 21, 22 e 23 de fevereiro aqui em Dom Eliseu. E você é um dos parceiros dessa turma aqui, né? Como que veio parar o Dinetec? Dinetec que é uma feira já consagrada já no Mato Grosso, em Canarana, né? Sim. Fez agora, o último evento deles agora foi coisa de umas duas semanas atrás, né? Uma, duas semanas atrás, que completou a décima edição, né? Décima edição. Aham. Lá no Mato Grosso, né? Na verdade, o que acontece? O Dinetec é tocado, né? Pela meta. Sim. Construtoria agrícola. A meta tem a sede em Canarana, né? E nós estamos com uma sede aqui também agora em Dom Eliseu. E o Diego e o Rodrigo, que são sócios da meta, eles vieram pro Pará pra prestar serviço pra Arbasa, em consultoria de Gergelim. Sim, sim. Arbasa, eu lembro um dia de encontrar o Rodrigo junto com o Mano aqui na fazenda aqui, até no Largo São João. Isso. Então, eles tinham uma relação aí de consultoria, onde a meta prestava a consultoria de Gergelim pros clientes que a Arbasa tava com parceria. E aí, eles vieram e conheceram o Pará, né? Aham. Essa oportunidade. E nessas andanças aí, a gente acabou se encontrando, né? E fizemos a parceria pra tocar o DINETEC aqui. Esse ano, tem mais uma novidade, né? Pra cá, ela só nada a meta, que a gente trouxe também um pesquisador. Então, a gente instalou em Dom Eliseu uma estação de pesquisa, né? Até te convidar lá, pra gente dar uma volta lá depois, pra você conhecer. Não, show. Ela fica na entrada da cidade, ali do lado esquerdo. Entrada da cidade. É a Rondão pra Dom Eliseu. Rondão pra Dom Eliseu, chegando antes de chegar na cidade. Pé da pista de avião ali, por ali? Não, mais pra frente. Mais pro lado da cidade. Mais pra frente. Não sei se... Pra chegar na cidade, ali do lado esquerdo. Ah, perto do silo da mais... Da agromagem. Pra frente um pouquinho, do lado esquerdo. Sei, sei. Sei onde é. Então, a gente tá com um agrônomo pesquisador lá. Tá com um... Ele tem uma assistente também, que ajuda aí. O Reginaldo e a cara, que tá lá, que tá tocando esse projeto com a gente. Certo. Então, lá nessa estação, a gente vai testar já esse ano fungicida, inseticidas. Vamos ter os testes de cultivar de soja, de híbrido, de milho. Show. Também. Vocês vão fazer algum evento lá ou não? Na estação de pesquisa, não. Entendi. Na estação de pesquisa, não. Mas como é que faz? O agricultor tem acesso lá? Vocês tem acesso pra levar lá, pra conhecer essa pesquisa? Sim, sim, sim. Como é que funciona essa... Como é que funciona essa aproximação com o produtor? Tá de tome de porta aberta. Entendi. Querendo conhecer essa... Querendo conhecer a pesquisa e tudo, só ir lá e... Então, tem várias que cultivar e também... Teste de produto. Teste de produto geral, né? Teste de produto. Mas vocês estão quantos hectares? Lá é pequeno, Rodrigo. Acho que, se não me engano, são quatro hectares. Entendi. Fez só pra estação. Só pra estação. Aqui a gente já viabiliza ali o Dinetec, né? Fica mais próximo ali. Mas aí, então, vocês em contato? Diego, Rodrigo, Tiarini e aí topoco também com outro fera também, que é o seu Tarcís Burin, né? Seu Tarcís e a turma do sindicato, né? Aham. Estamos agarrados lá. Inclusive, hoje estava dando uma volta lá de manhã. Está bem bonito. O plantio lá... Graças a Deus não faltou chuva, né? E a gente está com um sistema de irrigação lá também. Então, os plantios de soja, de milho, de gergelim, está perfeito. Está muito bonito. O ano passado, vocês fizeram até um... Eu tive presente, parceiro também. Vocês fizeram um sistema lá de... As ruas e tal, lá e tal. Teve várias empresas de insumos, sementeira, máquinas, tecnologias, tudo lá. E foi um ano que realmente teve a grande aceitação do público em geral, né? Aqui no nosso estado. Eu falei que é o primeiro evento que eu fui, que eu participei, com realmente todo mundo vibrando, na mesma sintonia, realmente, de dar certo um evento. E todo mundo saiu de lá, falando, guarda meu espaço aí, que eu quero ir de novo. Graças a Deus, a gente fez com muito carinho, né? Para atender a todos, para agradar a todos, né? E o intuito do Dinetech é esse, né? É trazer inovação, é trazer tecnologia para a nossa região, para o agricultor daqui, para o produtor rural, né? Que lá tem coisa voltada também para o pecuarista, né? Sim, sim, não, é em geral. Para o agricultor, solução de crédito também, como a gente tem instituição financeira, que é parceiro também do Dinetech, né? Sim, sim. Então, esse é o foco maior do Dinetech, né? Sem falar que a gente movimenta bastante coisa com o Dinetech na região e em Dona Elizeu, né? Principalmente, questão de hotel já está tudo esgotado, Dona Elizeu, Lianópolis. Para reservar minha vaga lá. A Cailândia já está tudo fechado, já para os dias da feira. E vem gente ficar até aqui em Rondon também. Sim. Então, já tem mercado, né? Sim, sim. Em geral, dá uma fomentada no negócio e emagoração. E esse esquema da feira de negócio é um tipo de evento que eu venho sempre falando aqui. É um evento diferente, um evento que realmente veio para inovar. Porque as exposições, eu falo que é a expo show, né? Muito boas, tem muito show, muita coisa, muita atração e tal. Mas, para negócio, as feiras de negócio realmente tem vindo um formato diferente, um formato para ficar. É uma feira que já há muito tempo faz isso aí, mas agora ela popularizou mais nos estados em gerais. Sim. E isso traz na cultura do Dinetech também, que é uma cultura do Mato Grosso, que é muito recorrente lá, que é a antecipação de negócio. Sim, sim. Por isso que vocês realmente fizeram, talvez, nessa data, em fevereiro, qual foi a intenção principal? Justamente. Um dos motivos é esse e o segundo é para a gente não coincidir com... Com outros eventos. Com a colheita. Entendi. Para o agricultor. Claro, em fevereiro vai estar colhendo, mas o grosso da colheita não ocorre toda em fevereiro, né? De março para frente. E um dos intuitos foi esse. Sim, sim. Outro diferencial em relação ao ano passado é que esse ano vão ser três dias, né? Pois é, o ano passado foram dois, né? O ano passado foi ano dois. A gente optou fazer com dois por conta dos expositores, pela quantidade de expositores, pela nossa estrutura, né? Primeiro ano você sabe que é muito complicado, a gente teve problema com energia, a gente teve problema com água, né? A cidade também não estava preparada, né? Para um evento maior. Então, ano passado a gente limitou muito a quantidade de expositores. Sim, sim. Esse ano a gente aumentou um pouco, né? Para fazer até onde o nosso braço alcança. E esse ano, eu estava vendo lá, vocês fizeram uma... Como é que eu posso falar? Um projeto diferente lá. Isso. Com os traçados das ruas e tal. Fizeram pavimentação e tal. Pavimentação que eu digo, por mais que é terra, que está tudo cascário lá, mas já está tudo pavimentado para não ter lama e tal. Tudo organizado com drenagem, tudo e também fizeram irrigação geral lá, né? Isso. Foi montado todo um projeto de... Na verdade foi mudado, né? Todo o layu do evento. Para quê? Para a gente ter uma otimização melhor do espaço, né? Então a gente teve que mudar alguns estandes, né? Ali, ô Rodrigo, no Dinetec, o expositor que estava no lote 1, por exemplo, aquele lote é de preferência dele. Entendi. A gente só repassa esse lote quando o expositor fala, ó, não vou participar esse ano. E aí a gente tem uma fila de espera por aquele lote, no caso, que a gente vai e repassa para outro expositor. E esse ano, vocês têm a expectativa lá, vai ser o dobro de expositores do ano passado, né? Vai. Vai ter... A gente, apesar de ter sido um ano difícil para os expositores também, né? Aham. As empresas diminuíram muito a verba para evento, para marketing, essas coisas, mas graças a Deus a gente vai ter um número maior de expositores. Sei que foi no 2023, esse ano 2024 vai ser duas vezes maior, então, quer dizer, vai lá, é um evento realmente para poder... Você que é produtor rural, é do meio, está lá, é um espaço para a gente poder fazer network, negócios... Conhecer tecnologia. Conhecer novidades que estão aí chegando no mercado, realmente, para a safra, 24, 25, né? Então, é conhecer e já começar a fechar negócio para outra. É, Dinetec não pode deixar de participar. Aham. E também, eu sei que está vindo de longe, quiser vir de avião, tem as pistas próximas ali, né? Eu sei que no ano passado as pistas ficou tudo cheio, avião chegando para um lado, para outro, gente vindo de todo lado. Então, é só entrar em contato com a turma do Dinetec, vai dar também a localização das pistas. Então, é um evento diferenciado. Se precisar de transporte, a gente organiza. Ano passado foi muito bacana também essa questão, sabe? Então, eu tive clientes que vieram do sul do Pará, tive clientes que vieram do Maranhão, né? Sim. E tem pistas faltadas próximas e tem pista de cascalho também. Tem a pista ali da própria cidade, né? Tem a própria cidade ali, dá para operar muito bem na pista. Não, com certeza. E também a turma que vem de fora também, nós temos o aeroporto Imperatriz, né? Que é um dos mais próximos que tem ali. Marabá. Marabá também, que é um dos próximos, também pode descer lá. E também nós temos Paragomina, né? Que se eu descer Belém, tem um avião que vai para também da Azul, que faz Paragominas. Então, tem essa condição também, já desce para... E dá 150 quilômetros, né? Sim, sim. Uma hora e meia de carro. Então, tem essas três opções aí, que é a mais próxima nossa, para avião comercial. Sem ser o particular. Então, é fácil acesso à cidade, todo mundo conhece. Já é na... A gente fala que Dom Eliseu é a entrada do estado do Pará, né? Então, entrou ali, saiu do zero, do zero não, de tinga, caiu já em Dom Eliseu. Então, é na entrada, muito bem localizado. Que eu falei, essa feira não tinha outro lugar realmente para ser do que Dom Eliseu. Dom Eliseu está crescendo bastante por essa localização dela também, né? Sim, e Dom Eliseu, o Rodrigo, ele sempre foi destaque quando a gente fala em questão de produtividade de soja aqui na região, de soja e de milho. Então, a gente quis fazer o Dinetec ali por ser um evento diferente para a cidade, né? E por a gente ter essa peculiaridade do Dinetec, essa característica do Dinetec, que nós somos abertos a todos os parceiros. Com certeza. Entendeu? Ali a gente não tem parceria com nenhuma empresa, não é fechado a um grupo de empresas. Sim, sim. Eu falo que o Dinetec, por isso que eu acho que a credibilidade dele desde o primeiro, que é uma feira de negócios diferente das outras. Sim, quem quiser participar, entra em contato com a gente, a gente vende o terreno, o espaço lá para o expositor e a gente não escolhe, não. Com certeza. Então, é isso aí, Gonçalo. Se você ainda não é expositor lá, corre, pega seu espaço lá, ajeita, porque eu acho que deve estar acabando. Porque o dia que eu vi o mapa, vocês me mostraram, o mapa já estava quase que tudo fechado. A aceitação está sendo muito boa, graças a Deus. Então, vamos lá, eu vou estar presente nesse evento também. E também, além do evento de Dinetec, já no mês seguinte, em março, já começam os seus eventos particulares aqui, que o primeiro vai ser o terceiro bate-papo em campo, que a gente participou do primeiro, participou do segundo, e agora vem aí o terceiro que você faz, é um dia de campo específico da tiarina Assessoria Agrícola, né? Isso, é um evento, o bate-papo é um evento de soja, né? Sim. Que a gente vai fazer agora no dia 15 de março. Vai ser no mesmo local, vai ser ali na Santa Helena. Sim, na entrada de Santa Helena aqui. Isso. Aí já é específico da tiarina Assessoria Agrícola, com os parceiros seus, que você já tem, com as empresas parceiras, que você já recomenda. Recomendo não, né? Normalmente o pessoal faz o seu campo de demonstração, de pesquisa e todo mundo vai expor, né? Sim. Então, é... Tem algum palestrante que vem participar, algum especial, alguma coisa? Quem vai ser esse ano? É surpresa. É surpresa, hein? Mas vai ter sim palestrante. Entendi. É uma pessoa muito, muito diferente. Entendi. A gente está organizando para vir. É surpresa ainda porque a gente precisa definir a agenda, se vai, se vai, realmente vai dar certo. Vai encaixar. Mas estamos na torcida para que dê certo, sim. Nós estamos lá com mais de 40 cultivos de soja. E a gente vai ter demonstração de alguns produtos químicos também. Entendi. Está com uma parceria com a Bairro, Singenta. Esse show. Esse ano vai estar presente conosco lá também. Vai estar o pessoal do Agência Integral. Turma em geral, tudo aqui. Os amigos, tudo. Vamos estar lá. Bagunça. Então, a turma é boa. O trabalho da Tiarine é um trabalho sério também. Eu tenho acompanhado os dias de campo do seu aí. Faz o trabalho direitinho. Você que quer conhecer da região aqui, eu acho que vale a pena estar lá. Já está marcada a data de 15 de março. Então, não esquece não. Já organiza a agenda para estar lá. Isso aí já começa cedo também, né? O evento cedo é às 7 horas da manhã. Já começa. O pessoal já vai para campo. Já vê estação por estação lá. É, tem que ser de manhã para já liberar o agricultor para ir para a fazenda, né? Com certeza. E é melhor para andar no campo de manhã, né? Mas o ideal que eu sugiro para vocês, ajeita direitinho. Ajeita seus encarregados para ficar em campo lá. Você não precisa ir lá nesse dia na fazenda, não. Vai para o bate-papo. Escolhe o dia para ficar todo com o Tiarine. Lá, turma do Tiarine. Vai o dia todo. Aproveita para conhecer novos cultivares, novos insumos aí, novos produtos. E bater um papo também. Ver a novidade que tem aqui para a região, né? Que você vai trazer realmente fatos e acontecimentos dessas cultivares aqui na nossa realidade. É. Isso é o mais importante, Rodrigo. Porque a gente está testando esses cultivares de soja, por exemplo, na nossa região. Sim, sim. Em Rondon do Pará. Não é Dona Liseu, não é Paragominas, não é Tailândia. A gente está gerando informação aqui em Rondon. Sim, com certeza. Isso para nós é muito importante. Então, quem quiser ver o comportamento das cultivares, vai lá. Ficou muito bem plantado, né? Está faltando água lá, né? Porque Santa Helena, eu vou te falar, parece que não chove, não. Mas ficou muito bem plantado, muito bem nascido. Mas apesar de estar faltando chuva, você vai mostrar a realidade realmente que está acontecendo em geral. Então, quer dizer, isso aí é até um fato. Vamos supor, se está faltando água lá, é porque está faltando os outros também. Então, vai ali para mostrar. Não tem maquiagem lá, não. Isso, é que eu ia falar. Não tem maquiagem. Não tem maquiagem, não. Então, é tudo que realmente está acontecendo com todo mundo. E a vantagem também do bate-papo é que você, além de mostrar o que está acontecendo lá, como você tem vários clientes espalhados na região, você vai dar também o feedback do que está acontecendo na região, né? Então, você não vai falar só ali e tal, aconteceu isso aqui, mas lá no lugar tal é assim e tal, então você já vai dar um feedback para tudo. Isso que você acabou de falar, Rodrigo, é o que é bacana na consultoria. Sim. Que é você acompanhar várias realidades diferentes, você acompanhar vários cultivados de soja, vários híbridos de milho em várias propriedades. Sim, sim. Isso é muito bacana. E outra coisa, vários produtores, porque cada produtor tem uma cabeça também e querer fazer de um jeito. É lógico, por mais que você fale assim, não, tem que fazer assim, mas tem o sim e o não do produtor, né? Não, calma, vamos esperar um pouco e tal. Então, você tem que esperar a decisão realmente dele. E alguns produtores mudam essa ponto de atenção no negócio, de querer fazer realmente. Sim. Então, você tem toda essa diversidade e aí tudo você pode apresentar lá no dia. Sim, sim. Por exemplo, eu estou com cliente, a gente está com cliente também na região sul do Pará, né? Então, é... Já tem de que região do sul lá? Hoje a gente tem cliente no município de Pissarra. Pissarra, é verdade, você tinha um negócio lá. Até o pessoal veio para o seu evento ano passado e vieram de lá. Vieram, vieram o pessoal de lá. Eles são do Pernambuco e tem uma propriedade... Sim, sim, eu lembro deles aqui. Em Pissarra. Lá a produção é toda focada em milho. Até o ano passado, você foi falando em vários eventos, eu te cortando já, mas você fez outro evento também de pulverização, né? A parte de... Como é que eu posso falar? De aplicação, né? De tecnologia de aplicação. Isso, eu dei. Você fez um aqui até no Emerson Brina ali, né? Isso. No Silo. É um... Vai ter de novo? Esse ano eu não fiz. Esse ano eu não fiz. Qual que foi o intuito daquele evento? Realmente, um evento focado para o operador. Sim, entendi. Então, é uma ocasião que a gente trouxe um técnico de aplicação. Ano passado até foi em parceria com a empresa, onde a gente teve a parte teórica de manhã e a tarde teve a parte prática na máquina, né? Tudo isso para agregar junto com os aplicadores, com os operadores aí dos nossos clientes, né? Não, show demais. E um terceiro evento, Silo, que eu participei aqui, com certeza você vai fazer esse ano também. E esse ano vai ser o segundo, né? Sim. O dia de campo, milho safrinha. Que o ano passado você fez em junho, né? Foi em junho. Esse ano a gente vai ir para o segundo, né? Aham. É um evento, assim, que a gente teve uma grata satisfação, né? Com a presença de agricultores. Sim. Deu mais de 100 mil hectares, né? Presentes no evento, juntando a área dos agricultores que foi e foi muito bacana. Trouxe o Paulo Garolo, né? Isso. Trouxe o Garolo, assim, amigão. Sim. Gente boa, agregou muita coisa. E na ocasião a gente teve o plantio do milho safrinha consorciado com braquiária, né? Foi, foi, foi. E isso teve até pecuarista, que foi lá, participou, e esse ano já está plantando um pedacinho de milho. Show, show. Isso foi muito bacana também, em relação a esse dia de campo de milho safrinha. E como é que está sendo, eu sei que você trabalha aqui, eu sei que eu acho que você está também até prestando serviço para a pecuarista. Sim. Como é que está essa aceitação do pecuarista já, vamos supor, usando a agricultura para ajudar ele na pastagem? Porque eu sei que ele está plantando milho para ter realmente o capim final, né? O produto dele final aí, que é o capim. Sim. O Rodrigo, para mim, o Pará, dos estados que eu já conheci, é um dos melhores estados para a gente fazer a integração lavoura-pecuária. Você pode olhar que quase todas as propriedades nossas aqui, ela tem uma parte de chapada e tem o famoso baixão nosso aqui, né? Que geralmente o cara toca a agricultura na chapada e pecuária no baixão, né? Sim. Então eu vejo que dá para a gente mesclar isso, né? Então, por exemplo, aqui em Rondon a gente toca um projeto, vai para o quinto ano, onde a safrinha desse cliente é boi. Sim. Então, ele planta soja, agora na janela normal, colhe essa soja em março e a gente já semeia a braquiária antes da colheita da soja. Sim. Ah, então a gente já semeia na soja. Isso. Quando a gente vai fazer o processo de dessecação da soja para a colheita, a gente já faz a semeadura da braquiária. Entendi. Então, com 40 dias, já tem gado em cima, né? E essa foi uma estratégia muito boa, porque no caso desse cliente, ele tem uma outra propriedade e a gente vai ter essa oferta dessa pastagem num período que está muito seco, né? Sim, sim. E ele consegue desafogar a outra fazenda. E essa outra lá é 100% pecuária. 100% pecuária. Sim. Onde tem um volume alto de animal e no período seco ele consegue trazer um pouco de animal para essa outra propriedade, onde ele consegue desafogar a fazenda. E a fazenda daqui é para finalizar o gado ou o boi ou não? Aqui... Para você aproveitar também a logística de acesso também ou não? Sim, sim. Porque aí ele afinaliza aqui e daqui já está mais fácil de sair também, né? Isso, justamente. Aham. Então, hoje, essa propriedade também tem pastagem definitiva, né? Sim. Só que nessa pastagem fica animais que vão completar o ciclo todo, né? Já os animais que vêm para ficar em cima da área de soja são animais, geralmente, vaca de descarte. Sim. Que é vaca para pegar peso e já ir para o abate. Não, show demais. Essa é a diversificação que é o interessante. Tem muito pecuarista já transformando também a cabeça em fazer um capim de formato de agricultura, né? Que eu falo que é cultivar realmente um capim, né? Porque muitas vezes o capim não é... O pecuarista não pensa tanto na pastagem, né? Marginaliza, né? É, eu digo assim, não pensa tanto em relação, assim, ah, vamos plantar o negócio direito, vamos adubar, vamos fazer tudo. Ele é mais um, talvez, um extrativista do capim, né? E a realidade está mudando o nosso aqui já faz alguns anos. Está mudando, está mudando. E a agricultura é uma forma muito barata de você corrigir o solo para a pastagem, né? Então a gente tem áreas que a gente planta milho, né? Um ano ou dois anos, coloca a braquiária no meio, né? Para já ficar definitivo. Sim, sim. Já fica já a pastagem já direta. Então a gente, se você fica com o solo corrigido, já fica com a pastagem de boa qualidade, né? Sim, sim. Não, é top demais. Eu trouxe o Mauro Lúcio aqui esses dias para trás, semana retrasada, eu acho, né? E realmente vem falando dessa mudança de pensamento do pecuarista. Não é menosprezando o pecuarista como um sentido, mas é porque ele pensa muito no boi. No boi, na carne e tal, na nutrição animal, na genética e tudo. Ele esquece um pouco da nutrição ali, do básico, que é o capim, né? Formação, pastagem e tal. Sim. Mas esses pecuaristas, né? Que tem um contato com a agricultura, realmente ocorre essa virada da chave. Porque ele começa a ver que as coisas vão dar certo, que a agricultura começa a financiar a reforma dessas pastagens. E o retorno é excepcional. A gente teve, já teve nesse projeto que a gente toca aqui em Rondon, um exemplo. A gente ganhou quatro arrobas, né? De média, de safrinha no passado. Show. Então, quatro arrobas por hectare a mais. Entendi. Na renda da fazenda, no faturamento da fazenda. Já dá um diferencial. Faz uma diferença grande, né? Não, show demais. Mas é isso aí, a galera aqui mudando o mindset, mudando o pensamento para realmente ter uma pecuária e uma agricultura diferenciada. Sim, a fazenda tem que produzir. Hoje, você vê a valorização que teve das propriedades aqui na região, dos últimos cinco anos para cá, né? Então, terra é um negócio que está ficando caro, né? Sim, e muito caro. E tem que produzir, tem que, a gente tem que otimizar o uso, né? Carina, aproveitando que você está aqui, você quer uma gronda e está também em contato com todo mundo e vendo essa situação, você falou que tem estações meteorológicas aqui para todos lados. Como é que está o clima, assim, esse Laninha, Euninho, como é que está entrando, está saindo? Como é que está a situação futura, como é que está a prospecção para frente? Então, Rodrigo, eu costumo falar que o que acontece aqui é a mesma coisa que acontece em Goiás e Mato Grosso, só que aqui chove com mais intensidade, com volumes maiores. Então, esse atraso na chuva, pouca chuva, chuvas bem irregulares, é uma coisa que aconteceu no Mato Grosso, na época do início do plantio dele, só que agora lá já normalizou. Tanto que as lavouras que são plantadas do meio da janela para o final estão muito boas no Mato Grosso e em Goiás também. Então, eu acredito que aqui vai acontecer o nosso famoso inverno ainda, né? Sim, entendi. Você acha que a safrinha vai vir só o luxo, assim, vai vir com água? Eu acho que não vai faltar água para o safrinha. Tem muito, há uma divergência muito grande dos meteorologistas, mas eu acredito que não. Então, eu tenho um histórico de chuva de Rondon dos últimos 30 anos. Sim. Então, a gente vê o que está acontecendo é cíclico. Sim. Isso já aconteceu lá no passado, a gente tem um ano com menos chuva, né? Mas, pelo menos nos clientes que eu assisto hoje, né? Que a Tiarine assiste, nós não mudamos nada, nenhuma virgulha, o nosso planejamento de safrinha. Entendi. Então, você acredita, porque o grande pensamento do produtor é o seguinte, é saber se vai cortar antes, na época certa, ou se vai prolongar, né? Sim. Mas, como se diz, a gente já está com tudo planejado, tudo desenhado. O que a gente não vai fazer e o que eu não sugiro para os agricultores é esticar muito o plantio de safrinha na janela. Entendi. Então, teve clientes até esse ano que a gente está adotando a estratégia de diminuir, em torno de uma semana, um plantio de milho. Então, a gente ia tocar no milho aí até o dia 15 de março, a gente vai tocar até por volta do dia 10 ali, mais ou menos, para ter uma margem de segurança um pouco maior, porque esse milho não sofra um estresse hídrico lá na frente. Aham. Então, show demais. Então, moçada, mais uma vez eu te chamo para o Dinetec, 21, 22, 23, do Eliseu. Chamo também já para marcar, dia 15 de março tem o terceiro bate-papo da Tiarine, assessoria agronômica. Em Rondon. Isso. Esse, o bate-papo é em Rondon. E também o dia de campo de milho safrinha, que ainda não vamos marcar a data ainda, que ainda não tem uma previsão, porque nem... Está tudo planejado, a safrinha, mas não tem nada plantado, né? Então, depois de plantado, você já tem uma base, mais ou menos, de data. A gente já tem áreas, né, para ser colhida nos próximos 15 dias aí. E aí a gente vai ver certinho a propriedade que a gente vai fazer, tudo certinho, mas nós vamos... Vai ter. Com certeza. Se Deus quiser, vai ser uma safrinha. Não vai ser nem safrinha, vai ser uma safrona, se Deus quiser. Show demais. Tiarine, só tenho a agradecer a sua presença aqui, obrigado mesmo, obrigado por estar aqui. Você sabe que você é sócio nosso aqui, quando você quiser, só bater aqui que a gente abre a janela e já começa outro podcast, falar com a turma aqui. A turma está aqui doida por mais informação. Quem quiser saber também mais informação sobre soja, milho aqui na nossa região, está o Tiarine aqui, apresentar para vocês, que é um dos consultores nossos, nós temos na região. E também convidar para esses eventos, que nós acabamos de falar aqui. Obrigadão, Tiarine, que está aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo. Deixo à disposição de Netec, Meta Consultoria, Tiarine Assessoria. Estamos à disposição sempre para ajudar, contribuir com Rondon, do Eniseu, toda a região aí. E também queria agradecer nossos parceiros aqui do canal Rural Book, um são os postos Roda Viva, que parceiros nossos, posto em Paragominas, Rondon, Tailândia, então fecha o nosso ciclo aqui, que eu sei que é produtor rural, pode rodar aqui tudo, roda só com combustível do Roda Viva. Você é cliente deles, né? Cliente deles aqui em Rondon já te assiste tanto o posto quanto o TRR. O TRR atende as fazendas aqui no nosso estado geral aqui, onde você quiser, você pode ligar para o pessoal, para o Douglas, para o Bernardo, para a turma lá, foi lá atrás, de mil litros acima. Então, se quiser, até no baldinho, o povo leva lá, o povo leva para vocês, entrega lá na roça. Cicred, que é um grande parceiro nosso aqui, já está aqui desde quando era mato, aqui no nosso canal. A Delta Mar, que é a parte de linha amarela da John Deere, a construção, né? A linha de construção da John Deere. O Amaru, que é outro parceiro nosso aqui do Eucalipto Tratado, que é a Grianne, distribuidora que representa. Até você conhece o Amaru, esse aqui, depois de apresentar direitinho. O Amaru é um eucalipto diferente, uma espécie especificamente do grupo plantar lá de Minas Gerais. A turma é um eucalipto diferente, depois eu vou te contar os diferenciais dela. E agora o nosso novo parceiro aqui também, está a J.A.C. J.A.C. você conhece com certeza, que são os dosadores de semente, dosadores de adubo, e é tecnologia conectada com o campo. E nosso parceiro também, que é o Dinetec, acabando de falar aqui várias vantagens de estar no Dinetec, que é 21, 22 e 23 de fevereiro, agora. Marca logo na agenda aí, para já ficar tudo no ponto. Mais uma vez, obrigado você, Tiarim. E obrigado você por estar seguindo a gente, esse conteúdo vai estar todo no YouTube.